Gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia pra nós, bom dia, estamos aqui no nosso devocional, né? Nem sei o horário que é agora, mas provavelmente é bem cedo, porque hoje eu acordei porque vai cedo, o Senhor me acordou, né? Eu nem queria acordar, mas enfim, muito grata a Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me respondeu em sonhos, pelo menos Ele corta de ser em algo particular, né? Até nosso Pai é um Pai de direção, né? Nosso Pai é um Pai que não nos abandona, nosso Pai é um Pai lindo e fiel. E, gente, hoje nós vamos começar com o nosso Salmo, né? Hoje eu tô muito grata a Deus, demais, só pela resposta que Deus me deu, pela misericórdia de ficar nele. Então eu vou estar orando, né? Antes de mais nada. Senhor, eu quero te agradecer, te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, por aquilo que, Pai, eu fiz, que talvez não tenha agradado teu coração. Eu te peço que nessa manhã você possa limpar, Pai, minha alma, meu espírito, minha vida. Se eu possa me fortalecer, se eu possa me santificar, se eu possa, Pai amado, me renovar em tua presença, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por mais uma oportunidade concedida nessa manhã. Deus nos livra, nos liberta, nos ajuda, nos melhora. Deus nos santifica, nos prospera, Pai. E, Pai, faz com que nós possamos viver as tuas promessas, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, vamos lá, povo de Deus, povo abençoado. Vem cá. Então, Salmo 140. Salmo 140 vai dizer, Guarda-me, ó Jeová, das mãos uníquio, que tu me resguardes mesmo do homem de atos de violência. Os que maquinaram empurrar meus passos, os que se enaltecem encobriram uma armadilha contra mim, e estenderam cordas com a rede à beira do trilho. Armaram-me laços, e eu disse a Jeová, tu és o meu Deus. Ó Jeová, dá deveras ouvidos a voz dos meus rogos. Ó Jeová, soberano Senhor, força da minha salvação. Abrigaste a minha cabeça no dia da força armada. Ó Jeová, não concedas aos amejos dos iníquios. Não promovas a sua trama, para que não se enalteça. Conta as cabeças dos que me cercam, cubra-os a desgraça dos seus próprios lábios. Deixe-se cair sobre eles brasas. Faça-se que caia no fogo em poços de água, para que não se levante. O grande falador não fique firmemente estabelecido na terra. O homem de violência, cásse-o o próprio mal com respectivos assaltos. Bem sei que Jeová executará a demanda judicial do atribulado e o julgamento dos pobres. Seguramente os próprios justos darão graça ao teu nome e retos mostrarão o dia de tua paz. Ai gente, como Deus é fiel e como Deus sabe o tempo e hora certa de falarmos, de fazer, de... Enfim, né? E hoje, 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 nós vamos continuar nosso estudo do nosso livro de Romanos, que já está finalizando para a glória de Deus, né? A gente já leu o 13, nós vamos ler agora o 14, amanhã o 15, se Deus quiser, depois o 16. E finaliza para a glória de Deus. Então, temos só mais dois dias estudando o livro de Romanos e assim a gente vai ler a Bíblia toda para a glória de Deus, né? Sem perceber, nós vamos chegar lá e Deus nos dará a vitória. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é bom quando nós lemos a Bíblia, porque Deus nos dá um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Porque isso é palavra, isso é uma chave. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas, né? Então, tudo que a gente precisa será acrescentadas as nossas vidas, entendeu? Então, segura essa daí, que é muito forte. E, ai gente, gratidão a Deus. Gratidão a Deus demais. Romanos 14. Acolhei o homem que tem fraquezas na sua fé, mas não para fazer decisões sobre questões sugestivas. Então, ou seja, nós devemos acolher aquele que tem fraqueza na fé, mas não para entrar em debates com ele. Ah, eu vou ficar debatendo com fulano que a fé dele não é igual a minha. Eu vou ficar debatendo com ele que a minha fé está certa e é dele não. Não, deixa ele. Deixa ele ter a experiência dele com Deus. Deixa ele ter, né, ali a intimidade dele com Deus. Porque, irmãos, quando eu vim para a presença, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Então, tudo é um tempo determinado. Ou seja, para cada propósito debaixo do céu. E é sobre isso, porque eu preciso respeitar o meu irmão que não está na mesma intenção, no mesmo tempo, na mesma intimidade minha com Deus. Então, se a fé dele é menor do que a minha, eu vou o quê? Eu vou debater com ele para que a fé dele aumente? Não, porque ele vai perder a fé. Mas eu vou o quê? Deixar e orar para que Deus aumente a fé dele. E, sim, estar falando com sabedoria para que Deus possa fazer o bom ver na vida dele também. Um homem que tem fé para comer de tudo, mas o homem que é fraco come só hortaliças. Quem come, não menospreze ao que não come. E quem não come, não julgue aquele que come, pois Deus tem acolhido a esse. Ou seja, ninguém é sal porque come peixe, porque come frango, nada disso, gente. Ninguém é sal por causa de comida. Não, né, a gente, cada um tem a sua forma de viver, cada um tem, e nós devemos respeitar, e é isso que a Bíblia fala. Nós devemos respeitar, se o meu irmão, ele não come, se o meu irmão, ele não faz, se o meu irmão, ou faz e eu não faço, nós precisamos respeitar. Isso é base para qualquer relacionamento. Então, vamos lá. Quem és tu para julgar o servo doméstico de outro? Ou seja, você é alguém, a Bíblia fala muito sobre julgamentos. Você é alguém para poder julgar aquele que está fazendo, aquele que deixa de fazer? É para você que eu teria que prestar conta? Ou é para mim que você vai ter que prestar conta? Não, não é. É para Deus. Então, como é que nós vamos julgar o servo de outro dono, que não é o meu? Um exemplo, se eu tivesse servo, se eu tivesse criado, se eu tivesse empregados, enfim, se ele tivesse feito algo que fosse errado dentro do ambiente de trabalho, em que ele me fornece o trabalho, eu teria todo o direito de cobrar a ele. Mas, de cobrar a ele, por quê? Porque ele está sendo pago para isso. Então, assim somos nós a presença do Senhor. Nós somos pagos por Jesus Cristo através do sacrifício dele na cruz. Então, quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Então, quem tem poder de julgar? Jesus Cristo. Porque nós não temos, entendeu? E a Bíblia fala isso por diversas vezes. Bom, aí está dizendo. Para que o seu próprio amo está de pé ou caia, deverás facear que ele fique em pé, pois Jeová pode fazê-lo ficar em pé. Então, ou seja, nós devemos orar para que Deus levante aqueles que caíram, porque Deus tem o poder de fazer com que ele se levante novamente, entendeu? Um homem julga um dia como superior a outro. Outro homem julga um dia como todos os outros. Então, ou seja, quem guarda o sábado, que guarda para Deus. Quem não guarda, não guarda para Deus. Então, esteja homem plenamente convencido e sua própria mente. Quem observa o dia, observa-o para com Jeová. Também quem come, come para com Jeová, pois dá graças a Deus. Aquele que não come, não come para com Jeová. Contudo, dá graças a Deus. Nenhum de nós, de fato, vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo, pois quer vivamos, quer vivamos, é, pois quer vivamos, vivamos para Jeová. Quer morremos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Pois para este fim morreu Cristo e passou a viver novamente, para que fosse Senhor tanto entre os mortos como entre os sobreviventes. mas porque julgas tu, teu irmão, ou porque tu menosprezas também a teu irmão, porque nós todos ficaremos postados diante da cadeira do juiz de Deus. Então, ou seja, quem é o juiz? Deus. Por que tantas pessoas se sentem juízes da vida de outras pessoas? Para poder julgar. Não é verdade? Pois está escrito, por minha vida de Jeová, todo joelho se dobrará e toda língua confessará abertamente a Deus. Assim, pois, assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nós não prestaremos conta da vida do vizinho. Nós não prestaremos conta da vida do amigo, do irmão, do parente, não. Nós prestaremos conta, sabe, de quê? Da nossa vida a Deus. Então, é com a nossa vida que nós precisamos ter cuidado. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas antes de tomar esta decisão de não pôr diante do irmão, uma pedra de tropeço é uma causa para cair. Então, ou seja, quando nós julgamos, nós somos pedra de tropeço na vida de pessoas, tá bom? Então, sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nada é alvitado em si mesmo. Somente quando o homem considera algo como alvitado, para ele é alvitado. Por quê? Teu irmão, por causa do alimento, está sendo contristado. Não está mais andando de acordo com o amor. Então, ou seja, quando eu julgo alguém por aquilo que ele come, eu não estou vivendo na lei de Deus, na lei do amor, porque eu estou julgando pelo que ele come, né? Então, ou seja, ele não vai ser salvo pelo que ele come, ele come o que ele quiser, né? Igual eu, eu como peixe daí, gente, que eu como peixe. Eu não sou vegano, né? Vegano é alguém que não come animal. Eu como só o peixe, porque Deus me mandou eu comer carne, um tipo de carne assim, e eu escolhi o peixe para poder comer. Não é toda refeição que eu como peixe, mas eu gosto de peixe, entendeu? E alguém vai me julgar porque eu como peixe? Se apresentem no tribunal, né? Porque as pessoas querem julgar a gente por aquilo que a gente come. Sendo pedra de tropeço nas nossas vidas. Então, ou seja, não arruines pela tua boca aquele que pelo Cristo morreu. Portanto, não deixes que se falem com dano para a voz do bem que fazeis. Pois o reino de Deus não significa comer e beber, mas sim a justiça, paz, alegria com o Espírito Santo. Engraçado. Olha só, a justiça de Deus, né? O reino de Deus, ele significa o quê? Pois o reino de Deus não significa comer e beber, mas justiça, paz, alegria com o Espírito Santo. Então, é isso, né? O que significa. Pois quem, neste sentido, trabalhar como escravo para Cristo é aceitável a Deus e tem aprovação da parte dos homens. Assim, pois, empenhando-os pelas coisas que produzam paz e pelas coisas que são para edificação muda. Então, ou seja, eu prefiro prezar por aquilo que traz paz, paz, e não por aquilo que traz contenda, não por aquilo que traz pesar, não por aquilo que traz destruição. Se eu fico o tempo inteiro ouvindo falar mal de vida de pessoas, eu estou ali fazendo aquilo que é mal, eu estou sendo, na verdade, eu estou ali destruindo ao invés de edificar. Se eu falo mal de pessoas, eu estou o quê? Destruindo, matando vidas, né? Ao invés de edificar. Então, que nós venhamos só edificar e que nós venhamos produzir paz. Então, ou seja, se eu produzo contenda entre meus irmãos, eu estou produzindo paz? Estou produzindo ali, né? Discórdia, estou produzindo o mal. Então, se eu produzo o mal, sou filho do diabo, né? Parai de demolir a obra de Deus por causa do alimento. Verdadeiramente, todas as coisas são limpas, mas é prejudicial para o homem que come com motivo para tropeço. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer algo que faça teu irmão tropeçar. A fé que tens tenha de acordo contigo mesmo a vista de Deus. Feliz é o homem que não se põe a si mesmo em julgamento por aquilo que ele aprova. Mas, se tiver dúvida, já está condenado comer, se comer porque não come em fé. Deverás tudo o que não vem da fé é pecado. Então, ou seja, se eu não como pela fé, então é pecado. Né, meu cocoquinho? E é isso, gente. Deus abençoe seu dia. Paz do Senhor. Gente, acompanha aí. Acompanha aí, porque tem algo. Se Deus quiser ser revelado em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor Jesus. Bom dia.